Música Deputados da CPI da Petrobras vão a Londres neste final de semana tentar colher o depoimento de Jonathan Taylor, ex-diretor de uma companhia holandesa. A suspeita é de que a empresa teria pago propina para fechar contratos com a Petrobras. A comitiva da CPI da Petrobras que vai a Londres é formada por sete integrantes, entre eles o deputado Léo de Brito, que representará na oitiva o Partido dos Trabalhadores. De acordo com o parlamentar acriano, o depoimento do ex-diretor da empresa SBM Offshore é de grande importância para que o colegiado possa apresentar um relatório completo sobre as investigações colhidas em todas as oitivas dentro e fora do país. Em entrevista à imprensa, Taylor afirmou que a Controladoria Geral da União recebeu durante a campanha eleitoral de 2014 provas de que a SBM Offshore pagou propina para fazer negócios com a Petrobras, mas que só abriu o processo contra a empresa em novembro após a eleição da presidente Dilma Rousseff. Léo de Brito disse que é preciso que todas as denúncias sejam investigadas e os verdadeiros culpados punidos. Trata-se do Jonathan Taylor. Jonathan Taylor é de uma empresa chamada SBM Offshore. É uma das primeiras empresas que trabalhava com um sistema de propinas à Petrobras, desde a década de 90, inclusive, de 1997. Então nós vamos esclarecer devidamente essas informações que foram passadas e, obviamente, procurar novas informações que possam ajudar no relatório final da CPI para a gente desvendar esse esquema de corrupção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho